Música As modificações corporais existem há milhares de anos e durante muito tempo foram marginalizadas Só depois dos anos 60 e 70 com a valorização da cultura oriental e do movimento punk as tatuagens e piscens ficaram mais populares porém esse assunto ainda gera muita polêmica Para muitos o corpo é um tempo sagrado outros preferem vê-lo como uma tela em branco que precisa ser colorida Conheça pessoas que fizeram essas intervenções corporais pelo desejo de se diferenciar na sociedade causar impacto ou até mesmo como uma forma de manifestação artística Eu comecei primeiro com a música aí eu conheci o gótico e do gótico eu já andava, já tinha um gótico quase pesado não era tão normal para todo mundo eu tive cabelo grande, já andava de saia, andava de vestido, maquiagem pesada aí com o passar do tempo eu comecei a ver as velhas tatuagens aí eu fiquei com necessidade de me tatuar aí eu peguei e fiz um nome da minha mãe o que eu queria fazer, pah, mostrei para ela aí ela não falou nada, minha mãe é muito de boa aí com o passar do tempo depois que eu fiz a primeira tatua eu falei, caramba, esse negócio dói mas é magnífico porque tu vê uma maquininha vibrando na tua pele, jogando na tinta, fazendo a arte acho uma palavra muito massa bem, não necessariamente esses atos que envolvem dor estão ligados à questão do sadomasoquismo porque a dor é uma maneira bastante eficaz de perceber se você está vivo muitos desses atos, eles guardam uma função de permitir uma continuidade na existência do indivíduo tem que ficar muito tempo sem fazer tatu eu fico, ah, eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que sentir se você faz essa dor que é legal que a gente está fazendo assim cara, essa porcaria da dor nossa, mas depois fica, nossa, esse bagulho é bom demais cascar 3 anos, dá aquela pulseirinha gostosa você acostuma com a dor, não sei o que é fazer mais desde muito nova eu já curti o rolete com 13 anos eu já tinha largadores imensos, tatuagens, sacou? o meu primeiro sonho foi me tornar o homem mais tatuado do DF no qual eu sou o segundo sonho foi me tornar o maratonista mais tatuado do Brasil e do mundo que eu sou em atividade maratonista, corredor de rua e aquilo que nos é desconhecido normalmente nos gera um certo estranhamento se não um certo medo quando a pessoa modifica o próprio corpo ela está buscando adequar o corpo aproximar esse corpo de uma identidade de uma imagem que ela tem de si própria minha quarta esposa, ela me largou por causa que eu pintei os olhos eu pintei, ganhei o olho azul, mas perdi a mulher, a minha esposa ela falou que no dia que eu pintasse os meus olhos aí ela ia me largar aí eu pintei no dia 17 de novembro de 2014 aí no outro dia, dia 18, ela foi embora uma vez que um tio meu chora pouco com a minha mãe fiquei muito puto de sair de casa mas eu tinha uns 12 anos mas eu falei, vai morar na rua, mora na rua minha mãe quando eu pintei meus olhos e meu rosto a minha mãe ela não achou se eu falar para você que ela achou legal, ela não achou legal minhas irmãs já tinham tatuagem eu também já curtia muito estudantes de desenho aí eu fui fazendo outros e outros, cada vez mais aí eu já comecei a trabalhar no estúdio aí depois eu fui morar em São Paulo e seus pais, eles nunca te falaram nada? minha família a princípio achou um pouco estranho né não curtiu a ideia mas depois eu aceitou até mesmo porque eu já tinha uma vida independente de certa forma o fato das tatuagens e outras coisas causarem choque nos familiares muitas vezes é um elemento que incentiva um adolescente por exemplo como é fazer esse tipo de coisa porque assim ele consegue se diferenciar da família que é uma tarefa que ele tenta durante a adolescência né que é responder a pergunta afinal, quem sou eu? cara, eu sou criticado, enfim todos os dias mas eu não ío porque eu que procurei isso eu que causei isso então... mas acho que isso é máximo porque eu acho que eu vim nessa terra, tá ligado? pra chocar mesmo pra botar o dedo na sociedade pra falar, você tem o direito de fazer o que você quer hoje em dia o preconceito é muito menor com relação a antigamente tatuagem hoje é arte né não é não é não é aquela coisa horrorosa que o pessoal discriminava a gente antigamente né obviamente que rola um preconceito rola até da gente por certas coisas porque não rolaria de outras pessoas mas é pesado são as palavras que são pesadas mas é de boa na nossa cultura certos tipos de modificação corporal são permitidos agora outros não então, por exemplo essas questões mais extremas né que envolvem um significado mais próprio a cada indivíduo que faz esses atos eles ficam sujeitos a atitude de preconceito uma vez ela me perguntou dentro do metrô tava vendo que a minha mulher assim ai meu filho meu deus que isso na tua cabeça eu falei é câncer terminal mano na veste eu senti um mal eu falei meu deus desculpa eu falei não de boa tô morrendo eu tô soado vindo da feira aí tinha uma senhora no meio da rua com um carrinho de compras e o carrinho tava quebrado né aí o moço a senhora quer ajuda ela é antipática neguinho chato neguinho sei lá calma rucorosa neguinho otário pode falar palavrão neguinho pau no cu tá ligado aqui ó ó o coração foda-se virando pra todo mundo tá ligado